Esse é o bag, esse é o bag, olha só como tá, olha só como tá Empurre, 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 empurre No bag, roço na Xota, no bag, roço na bunda Quando chega vindo bag, quando chega vindo bag Ela pede, ela pede, ela pede Bote, sote, 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 bote esse caralho Só bala andar na xarica, só bala andar na xarica de todas essas caras Só bala andar na xarica, só bala andar na xarica, só bala andar na xarica de todas essas caras Esse é o W7 Baix, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Esse é o bike, esse é o bike, olha só como tá, olha só como tá Empurra, 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 empurra No bike roço na xota, no bike roço na bunda Quando chega vim do pai, quando chega vim do pai Ela pede, ela pede, ela pede Ponte, sonte, 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 ponte esse caralho Só balanda na xélica, só balanda na xélica Só balanda na xélica e todas essas casas Só balanda na xélica, só balanda na xélica Só balanda na xélica e todas essas casas EW7Vardim, aperta o play, aperta o play